Boa noite, gente. Como vocês já perceberam, né? Tudo que aconteceu hoje com o padre Marcelo Rossi, esse grande amigo que eu respeito tanto. Graças a Deus ele tá muito bem e eu queria partilhar uma coisa que mexeu muito comigo, sabe? Que fortaleceu muito a minha fé. Antes da missa, nós rezamos pelo padre Marcelo Rossi, eu, irmã Zélia, também um padre exorcista do Rio de Janeiro. E no final da oração, nos vinha uma imagem de o padre que estava no colo de Nossa Senhora, né? Sustentado por Nossa Senhora, pela Virgem Maria. A mãe que Jesus nos deu, João 19, 27, o Evangelho de João 19, 27. Eis aí a tua mãe, Jesus disse, pra igreja, pra João ali representando todos nós. E quando aconteceu do padre Marcelo sofrer aquela queda, ele mesmo disse, Eu não me machuquei, porque eu estava no manto, no colo de Nossa Senhora. Porque, gente, eu estava ali na missa, atrás do padre Marcelo Rossi. E ele poderia muito bem ter se machucado gravemente, quebrado. Deus o defenda, né? Nos livre o pescoço e tantas outras coisas, porque é alto ali. Não sei o que foi a Canção Nova, você sabe. Mas antes da missa, dez minutos antes, Deus revelava que ele estava no colo de Nossa Senhora. Que ele estava tendo uma proteção especial da parte de Maria. E ela cuidou do padre. Gente, eu vi, os machucados foram mínimos, diante da proporção da queda e de tudo que aconteceu. Então isso é pra testemunhar. Você que talvez tenha alguma dificuldade com a Virgem Maria, com a Mãe de Deus. Não tenha medo, ela é a mãe que Jesus te deu. Peça a intercessão dela, a respeite, a ame. Eu vejo assim como uma ação mesmo prodigiosa, extraordinária, um milagre. Pela intercessão de Maria. Louvado seja Deus e peça sempre a intercessão da Virgem Maria. Deus abençoe você.